Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões, sendo que a coisa que eu estou mais animada para experimentar é uma palete nova, mas temos vários produtos para utilizar. Em termos de olhos, vamos fazer este look, é a primeira vez que eu vou utilizar esta palete e vamos fazer assim este look que não foi nada pensado, foi tipo Go With The Flow, com esta palete nova da Oda Beauty Canyon Obsessions que é assim, é tipo incrível. E depois também temos vários produtos de rosto para experimentar, temos duas bases, uma da Chanel e uma da Maybelline e depois temos dois corretores também, um da Joé e um da L'Oreal. Ah, e também temos um blush e um bronzer novo da Fenty e o blush da MAC Portanto, o vídeo de hoje vai ser experimentar um montão de produtos super exciting e novos e portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Ora então, como temos duas bases e dois corretores, o que eu pensei foi, isto é um bocado fora do normal aqui no canal mas eu vou fazer em termos de pele, portanto concealer e base vou fazer metade-metade, vou fazer um lado com a da Chanel nova que é a Le Beige Water Fresh Tint. E esta aqui eu sei que é uma base de cobertura muito ligeira, aspecto mega glowy, mega luminoso pele hidratada, tipo no make-up, make-up look, que é esta aqui. E do outro lado vamos fazer com esta da Maybelline Estou muito atrasada para experimentar esta base, mas ainda assim quero experimentá-la convosco em câmera porque é uma coisa que eu genuinamente gosto de fazer porque parece que estou a experimentar um produto com os meus amigos, literalmente Deste lado vamos fazer a da Chanel, que é uma base luminosa e muito natural e vamos fazer com o corretor da Joé que apesar de ser high coverage na mesma, é muito mais hidratante supostamente do que o da L'Oreal L'Oreal, é L'Oreal ou é Maybelline? Exato. Então, de um lado vamos fazer pele hidratada, ok? Isto parece muito escuro mas isto não é assim tão escuro quanto parece. Pele hidratada, corretor com alta cobertura, base com muito pouca cobertura mas acho que a coisa vai ficar bem. E do outro lado vamos fazer o máximo cobertura possível com uma base matte e poreless completamente coberta e um corretor de cobertura alta e tipo matte. Portanto, vamos fazer assim um lado de cada Portanto, vamos então passar para o lado hidratante, que é este lado aqui. Vamos começar com este lado e vou tirar um bocadinho. Isto é uma textura muito estranha, só mesmo de perto é que dá para perceber, é tipo é completamente líquida, mas parece tipo água transparente com partículas neste cor. É uma fórmula tipo gel, literalmente. E quando se começa a misturar, a cobertura começa a aparecer. Portanto, estão a ver? É muito mais claro do que parece no tubo. Mas pronto, vamos lá. Eu estou a espalhar com o pincel que vem na própria da base porque eles aconselham a espalhar com este pincel Kabuki. Supostamente porque a esponja vai absorver a maior parte da cobertura e do produto, não sei. Estão a ver? Isto é quase nada, mas dá um aspecto super bonito na pele. Estou a construir aqui nas minhas maçãs do rosto. E I like it! Não é uma base que eu vá usar tipo todos os dias, porque há dias em que eu quero mais cobertura que outros, mas para dias em que eu quero uma cena mesmo leve, ligeira e glowy e hidratada, a mim me gusta, gosto. Vamos experimentar o corretor da Joê, que supostamente é tão hidratante quanto esta base, que esta base também é supostamente ser super hidratante, mas com alta cobertura. E neste caso, acho que até vai ser bom ter alta cobertura porque para este look, como é um look mais pesado nos olhos, é bom que eu tenha um bocadinho mais de cobertura no rosto para não ficar, para não ficar uma grande discrepância. E sabem, tipo uma pele quase sem nada e depois uns olhos tipo wow, acaba por ser pouco coerente e portanto vai ser bom este corretor ter um bocadinho mais de cobertura, mas também manter o aspecto luminoso de glowy e que a base já tem. E então, é assim, com este aplicador, é tipo o estilo de aplicadores que agora todas as marcas fazem, que é tipo, estilo Tarte Shape Tape, Revolution, Conceal and Define, olhem este por exemplo que eu vou experimentar a seguir, eu já estou aí para o lado que não devia. Sabem que mais? No meio eu vou fazer com este, porque eu já sei mais ou menos o que esperar do outro, porque já havia tanta gente a usá-lo que vou usar só este, mais, em quantidade, e o outro faço só debaixo dos olhos. Porque eu estou mesmo curiosa com este, porque este é tipo, hidratante, perfeito, alta cobertura, blá 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 blá, eu estou bem curiosa, pronto. Portanto, vamos utilizar este, eu vou espalhar com a minha esponja, tem imensa cobertura, mas se espalha-se tipo, tipo nada, tipo nada mesmo. Estão a ver? Viram a facilidade com que eu espalhei isto? E é super luminoso, dá para ver aqui nesta zona, não é? Mega luminoso. Que é bom sinal, que é dizer que ao longo do dia provavelmente vai ser exatamente o que ele próprio diz que é, que é super hidratante. Ok, vamos passar para o outro lado. Há aqui uma grande probabilidade de as cores serem diferentes, porque a base da Chanel tinha um tom claro, e esta da da Maybelline é um tom mais escuro. Portanto, olha, provavelmente vou ficar com cada metade da cara da sua cor, mas, epá, olhem, whatever. Isto é só para experimentar mesmo com o rosto. Então vamos fazer o lado esquerdo, o meu lado esquerdo, exato, provavelmente o vosso lado direito. Vamos fazer com esta Fit Me Matte and Poreless. Eu comprei esta num tom um bocadinho mais escuro, 130. Ela cobre imenso, é mais escura que eu neste momento. Portanto, sim, confirma-se, vai ser a minha base de verão, porque apesar de já ser verão, eu ainda não fiz praia, só fiz uma vez praia. Portanto, já, isto vai ser a minha base de verão. Cobre imenso. Isto é tipo cobertura média, alta, e provavelmente se eu quiser construir ela vai até total. I'm pretty sure. Vamos aplicar o corretor, que eu acho que vai ser, tipo, aqui é que as coisas vão mudar drasticamente. Este aplicador é ainda maior do que o da Joy. E eu só vou pôr um bocadinho. Primeiro porque isto é muito clarinho, depois porque isto, pelo que eu percebi, tem tipo uma cobertura extrema. Eu já vi tanta gente a falar disto que eu já vou um bocado com medo, sinceramente. É um bocado mate, não vos vou mentir. Eu acho que este corretor, muito pelo contrário do da Joy, primeiro é muito mais difícil de espalhar, mas atenção que eu gosto da mesma. Mas é outro género. Em termos de cobertura é a mesma coisa, mas este lado está muito mais seco do que este. Mas tipo, muito mais. Eu vou vos mostrar se calhar de perto, não sei se vai ver. Mas eu vou fazer um zoom para vocês verem a diferença debaixo dos meus olhos, de um lado para o outro. Ok? Bora lá. Mas isto é a base do lado da Maybelline e o corretor. Eu não sei se está a dar para vocês verem. Está um bocadinho mais seco. Este é o lado da base da Chanel e o corretor da Joy. Estão a ver? Mesmo quando eu passo ali, quando eu faço assim isto, a luz reflete não só na base, na pele, como também reflete tipo aqui nesta zona. Ou seja, isto está tipo, não sei. Eu gosto mais deste lado no geral. Tanto base, que é surpreendente porque eu normalmente prefiro bases de alta cobertura, tipo a minha cena. Mas sinceramente eu prefiro este lado. Está muito mais natural e hidratado e bonito e perfeito e glowy do que este. Mas digam-me vocês o que é que preferem para agora. Será que estamos a fazer uma comparação tipo lado a lado? Tipo o lado matte e perfeito e poreless. Ops. Um bocadinho mais seco, acho eu. Eu acho que na zona dos olhos acaba por se notar bem. Principalmente se eu fizer assim, acaba por se notar bem. Bem, digam-me que lado é que preferem. Eu vou fixar o rosto e vamos utilizar os novos produtos de rosto e vamos passar para os olhos a seguir. Agora que eu já fixei tudo com pó, vamos passar para o bronzer que eu estou mortinha por utilizar. Eu na verdade utilizei este bronzer, o da Sara, da Sara Costa. Eu o utilizei em casa dela quando estive com ela, no dia do casamento dela a maquilhá-la e fiquei apaixonada e já andava do olho nele. Verdade, se eu já dito, então decidi. Ok, não. Agora preciso mesmo comprar. É o da Fenty Beauty. Vou já tirar o plástico porque isto está a me enervar. Fenty Beauty... Como é que isto se chama? Sun Stalker Bronzer. Este é o Tom Private Island. Que é assim quente, é mesmo tipo caramelo, mas eu adoro. Acho isto maravilhoso. É um bronzer matte. Vamos lá ver na minha pele o que é que achamos disto. Ele é um bocadinho escuro, mas é tipo, é uma daquelas fórmulas e atenção que eu ainda não abri este. Este está novo, como claramente dá para ver. Mas este é uma daquelas fórmulas que é tipo mega construível e fica sempre muito bonita e muito smooth na pele, etc, etc. Portanto, mesmo que parecesse um bocado assustador assim lado a lado da minha pele, pareça tipo uou, oh my god, Rita, isso é muito escuro por aqui, vai ficar ridículo. Eu acho que não, porque ele é, tal como vos disse, construível. Então, eu posso pôr mais ou menos intensidade de acordo com o que me apetecer. Um blush. Vamos utilizar este novo da MAC, que é o Mineralize Blush. Portanto, não são aqueles blushes clássicos, são os Mineralize, que são estes. Que têm tipo, pelo que eu percebi, para além de serem tipo cozidos, têm sempre um glow. E esta cor é tipo um coral perfeito. E é o Like Me, Love Me. Estão a ver? É tipo, na verdade, é um pêssego. E é um pêssego perfeito. E então, é extremamente pigmentado. Olhem, eu só pus o pincel duas vezes e olhem como é que já está. Oh my god. Tem um bocadinho de queda. True. Mas, se a cor for bonita, it's fine for me. Yes. I like it. I like it. I love it. Esta cor é espetacular. Oh my god. Eu acho que isto acabou de se tornar tipo o meu blush favorito. Não estou a gozar. Eu não estou a gozar. I love it. Vamos acelerar um bocadinho a coisa. Vou pôr um bocadinho de eliminador. Morphe Spark. Vou fixar o rosto com o MAC Fix Plus. E este é o de Cherry Blossom. Depois, vamos chegar ao pé de vocês já com as sobrancelhas feitas e com o primer posto nos olhos. E vamos passar logo para a Neon Obsessions, que, sinceramente, é a parte que eu quero mais deste vídeo. É o que eu estou mais curiosa e mais excited para experimentar. E eu creio que vocês também. Portanto, vamos acelerar aqui um bocadinho a coisa. e voltamos para os olhos. E cá está a nossa maravilhosa paleta. É assim pequena, mas é ótima. Está ótimo. Perfeito. Oh my god. Vejam só estas cores perfeitas. Óbvio que isto não é para usar no dia a dia. Óbvio. Isto é para fazer assim looks crazy. Mas isto é tipo apelativo, sabem? Não é tipo... Não sei explicar. É apelativo. Pelo menos a mim, a pele é imenso. As três são maravilhosas, mas esta aqui, tipo, falou para o meu coração. Eu nem sei ver o que é que vou fazer, honestamente, porque elas são todas tão neon e tão perfeitas que eu tipo apetece-me usar tudo. Vamos só ao go with the flow, sabem? Aquela cena. Vai go with the flow. Eu acho que vou começar por pôr esta aqui na arcada. Elas são muito mais neon do que estão a aparecer na... na câmera, mas pronto. Acho que assim está a fazer mais ou menos justiça. Esta aqui de cima eu vou aplicar na arcada. A do meio. Esta aqui. Portanto, a primeira foi esta. Agora vou com esta. Vou pôr no meu canto externo este rosa ou este? Muito preciso. Acho que vou pôr este aqui. Este rosa vou pôr no meu canto externo. Acho que vou pôr este rosa no meu canto externo. Com um pincel mais de precisão. Agora vou pôr... Portanto, vamos dividir o olho em três partes. A primeira parte vai ser com este laranja metalizado. A parte do meio vai ser com o rosa metalizado e a última parte já está com este. Portanto, bora lá. Eu acho que vou fazer mesmo diretamente com o dedo. Eu acho que esta sombra, no entanto, vai ser daquelas que eu vou precisar de molhar para ficar mais intensa no olho, pela textura. É uma textura um bocadinho mais chica. Vamos lá ver. E acho que sim. Acho que é tipo um pigmento pressionado ou qualquer coisa. Isto precisa, sem dúvida, de ser molhado com o pincel. For sure. Não sei se dá para vocês verem daí, mas não é... Não é uma fórmula perfeita. Esta está aqui, sinceramente. Vamos lá ver se a rosa é um bocadinho mais... Se fica um bocadinho mais uniforme. Vamos lá ver. Vou retocar aqui este canto outra vez e vou com o pincel fazer uma transição melhorzinha. Porque estes metálicos não são propriamente fáceis de espalhar. Nem com pincel, nem com dedo. Não são mesmo uns metálicos. Tipo, é perfeitos. Não são. Vou fazer um eyeliner. Mas em vez de fazer um eyeliner preto, vou fazer um eyeliner com sombra. E vou fazer com esta aqui. Que é bem vibrant. E aí, vou fazer com esta. Sim, pá. Pronto, eyeliner preto é daquelas coisas que toda a gente faz a toda hora. É tipo a coisa mais comum da vida. Vamos fazer uma coisa um bocadinho diferente. Isto é mesmo uma coisa para a malta divertir. Portanto, bora lá. Vamos fazer um eyeliner cor-de-rosa choque por cima destas cores já mega neon. Não sei se vai aparecer. Não sei se vai perceber. Mas vamos experimentar. Acho que vou usar o meu lápis da Colourpop que eu comprei há uns tempos. Aquele rosa fuchsia bem agressivo e ainda só o tinha usado uma vez ou duas. E acho que hoje é um momento perfeito. Vou utilizar esta cor na minha linha d'água. Em baixo, acho que vou só misturar... Portanto, no canto interno, vou pôr se calhar só este. Dependendo da intensidade, se não ponho também o amarelo. Vamos lá para partes. Eu só vou pôr a máscara de bestanhas no fim. Vamos lá experimentar este amarelo metalizado no canto interno do olho. Vou misturar, mesmo junto à ranhue das bestanas, o rosa intenso. Depois vou passar para a única cor que eu ainda não experimentei, que é este rosa aqui. E por fim vou acabar com o amarelo. Portanto, assim experimento as cores todas. Isto é tipo... Se calhar tinha ficado um look muito mais giro e muito mais coordenado se eu tivesse feito uma coisa tipo não com todas as cores. E uma coisa muito mais pensada. Mas como eu só quero utilizar cores e estou a utilizar muito abaldas, isto vai ficar se calhar uma coisa horrenda. Mas... É pá, ó. YOLO. Bora lá. E aí E aí E aí E aí E aí e pronto é este vídeo, espero que tenham gostado devo dizer sinceramente que eu estou in love com a paleta eu sei que isto não é um look de todo para o dia a dia, mas acho que para uma ocasião específica é perfeito por acaso, apesar de eu ter utilizado literalmente todas as cores da paleta e não ter feito nada extremamente coerente eu até gosto deste look é tipo, é paleta sem dúvida no look espero que vocês tenham gostado e digam por favor qual foi o lado que gostaram mais se gostaram mais do lado da Maybelline e do Concila de L'Oreal, mais cobertura ou se gostaram mais do lado mais hidratante da Chanel com pouca cobertura e do corretor da Jouet eu devo dizer sinceramente que todos os produtos novos que eu experimentei neste vídeo são maravilhosos não houve um único que eu não gostasse e acho que hoje o vídeo sim foi um daqueles vídeos vencedores em que tudo o que eu experimentei de novo é maravilhoso e gostei imenso e espero que vocês tenham gostado também não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo